O acidente foi registrado nesta manhã de quinta-feira no quilômetro 4 da MG 329 em Caratinga. O motorista de um Renault Sandero com placas de Vila Velha e Espírito Santo ficou ferido após o carro que ele dirigia capotar na rodovia. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros militar e levada para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Chegando no local lá, a vítima já estava fora do veículo, em pé, né, conversando com pessoas lá. Os funcionários lá da lavoura de café, próximo lá, passaram e prestaram socorro para ela. Ela estava com um corte na testa, né, sentia dor na perna esquerda e o ombro direito. Estava consciente e orientada. O carro era dirigido por José de Freitas Filho, de 70 anos, morador do córrego São Pedro, no distrito de Sapucaia. A polícia militar rodoviária compareceu ao local e colheu informações para o registro policial.